GRIÇÃO MÃO LAGUIÁ! SUUUUUPER POP! SUUUUUPER POP! O Novo Tempo já começou. A empresa Pop Live revolucionou tudo de novo. Em 2022, vem muito mais por aí. Pop Live. Pop Live New Generation. A união da experiência, com o talento e a competência da nova geração. Mostrando que não basta ter história, tem que fazer acontecer. E vencer New Generation. O Top tem que respeitar. E aí, Barca Arena, estamos na área mais uma vez! E dessa feita, estamos no video do DJ Lohan. O DJ que comanda o Rock Doido! O maior show de aparelhagens do planeta. Mais! Vem comigo! E vou te botar, te botar, te botar, vou colocar, 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 colocar... Vai liberando! Na minha casa tomou uma baixa Mavelada, enchendo meu corpo De marca de bata E eu peguei medido, peguei lança Cheira até que já me lança E não masta ripar, montar com o perigo pal Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando Fala pra mim, vai! Moleque lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca, vai sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catu, 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 catu Pra não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catu, pra não gostosinho Vamos começando a onda, bagulho doido, hoje aqui Aniversário de Leilohan, virou dos cabanas Com o biçado já na área E daqui a pouquinho, bagulho doido Super Pop Live Começa a geme agora pra mim! Aí você fala o que? Bora com o biçado! E quem tá solteiro joga o bracinho pra cima Só quem tá fim de amanhecer Joga a mãozinha pra cima aí Quem tá fim de rock doido de verdade Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima E daqui a pouquinho tem DJ Lohan! Nós passa a Jeff, oito set No pescoço do cordão Na queira de mil Elas falam Isso, ela, não O quê? Isso, ela, não O quê? Isso, ela E aí, DJ, é o meu dedo? Só os cara tudo joga pra cima e dá lição Os bolas tá bravas Um, dois, três, um Sentadona, sentadona, sentadona Por quê? Fala que é sem sentimento Aí! Você tá apaixonado Sentadona, sentadona Sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento LG! Tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra baixo Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de pobler You can, Toda hora essa mina quer uma igreja Eu vou partir pros contatinhos Eu vou partir pro... Falou, Diego Bobinho Partiu pros contatinhos hoje E agora? Ó, eu Vou ter pra cachorrada Vou ter pra putarinha O quê? Ai, que saudade das piratas Toma! Ai, que saudade das piratas Brunhante amigo Léo Miller Eu tô aqui com a gente É o Brasco do Comissado, mano Tá todo mundo no circo Vai começar de novo O quê? Peraí, peraí Só o moleque da solteira Começa a jogar a mãozinha pra cima aí O homem que tá via de putaria Joga pra cima que vai começar O quê, bebê? Fala! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo Não nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é Meu amigo Danilo do Imiza Nada contra E aí, meu amigo Danilo! Vou ter prazer Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo Brunhante amigo Toninho Editora, galera Junto com a gente Seu grande amor Sempre ao lado, né? Para Toninho Vai, vai, vai E a linha não botada Nas cachorras Botada E essa paninha Só nós Puta, puta, puta Bora, comissado, mãe Essa menina Puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa música é da LG Puro talento Descendo Música é da LG Puro talento Quem tá enlouquecendo LG, come a parada Baila ou ela Gosta de bailar Baila ou ela Gosta de É braço Ah, ah, ah Mina gostosa no pico Bola no pico Anitta Breno Batita e do nada Lapira Oi, Caim Minas Ah, ah, ah Vamos amanhecer lá no posto Racha, racha 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 Joga pro Tô colocado Onde cê Vou enxergar Tô colocado Onde cê Bora, comissado Naquele pico Garota Diversão da noite 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 Diversão e Diversão da noite 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 Diversão e Diversão da noite 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 Diversão e Diversão da noite Diversão da noite Diversão da noite Diversão da noite Diversão e Diversão da noite 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 Diversão da noite